Salve curso de administração da Faculdade Santa Maria da Glória, Faculdade SMG. Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou do curso de administração e nós vamos trabalhar na disciplina de gestão de serviços, hoje, marketing de serviços, é a segunda aula da apostila número 2. A gente viu na primeira aula o que é marketing de serviços e o mix marketing de serviços, que são as ferramentas adicionadas, mais três itens dos 4Ps, o mix marketing, do marketing tradicional. Beleza? Eu sou o professor Alex Caparelli, eu sou o SMG. E aí, pessoal, tudo tranquilo? Vamos dar sequência aqui na nossa disciplina. A gente tem muita matéria para passar para vocês. Eu já iniciei a apostila número 2 lá naquela aula antecipando a nossa revisão, que depois nós tivemos as provas na semana passada. E agora a gente vai dar continuidade na apostila número 2, onde eu vou tratar do marketing de serviços. Eu trouxe muitas informações já de cara naquela apostila anterior, na aula anterior, quero dizer, né, que ainda estamos utilizando essa apostila número 2. E lá eu tratei do marketing de serviços, o que ele é. Até com uma pergunta, você sabe o que é o marketing de serviços. Dá uma olhadinha na tela, na capa da aula passada. Olha ali, ó. Pode ver, ó. A apostila 2, marketing de serviços. Você sabe o que é marketing de serviços. E também os 7Ps dos serviços. Porque é adicionado mais 3 ferramentas no marketing de serviços para diferenciar do marketing de produtos. Tá certo? Então, pessoal, é assim, ó. O marketing tradicional, ele tem aquelas 4 ferramentas já conhecidas, chamadas 4Ps. O marketing de serviços, alguns autores, incluindo Kotler, Drucker, esses caras que são muito apreciadores desse tipo de estratégias, então eles seguem essas 3 ferramentas que foram adicionadas, que são pessoas, palpabilidade, a evidência física, vamos dizer assim, que é fornecido na construção dos serviços, né? E os processos. Então, não que eles estejam separados, que são coisas novas. Não, se você espremer tudo, como eu sempre venho dizendo aqui, vira 4Ps. Mas eles colocaram 7Ps para dar um destaque ao marketing de serviços e principalmente a essas 3 novas ferramentas que é muito utilizada na parte de serviços, não na construção de produtos, né? São as evidências físicas, os processos e as pessoas que são servidores, os que desenvolvem o serviço interno e também aqueles que desenvolvem o serviço externo, que são os prestadores de serviços aqui, né? Inclusive o meu... a minha área aqui é uma prestação de serviços, são serviços terceirizados muitas vezes, né? Que vem para engrandecer, para fortalecer toda essa gestão de serviços e marketing de serviços, tá? Para a capa de hoje, a gente vai utilizar esta aqui. Dá uma olhadinha. Veja que eu continuo utilizando esse azul mais claro aqui para diferenciar das aulas do bimestre e passado e principalmente da apostila número 1. Agora eu já estou usando uma outra tonalidade na capa aqui para poder diferenciar. O que nós vamos ver na aula de hoje? Qual a diferença entre o marketing de serviços e o marketing de produto? Use um conteúdo para se tornar autoridade, monte um plano de ação, o marketing pessoal e utilize o funil de vendas e a automação de marketing, tá? Esse é o material que a gente vai utilizar para hoje, beleza? Então eu vou começar, já passando a próxima tela aqui, ó, eu vou começar falando para vocês, fazendo um questionamento para vocês da seguinte forma. Qual é a diferença entre o marketing de serviços e o marketing de produto? Eu acredito que todos já têm uma ideia do que é um e do que é o outro. Então vamos ver o que o autor diz aqui. Será mesmo que existe alguma diferença na forma como devem ser divulgados produtos e serviços? Ele mesmo responde com certeza. Por que com certeza? Porque os segmentos são diferentes. Podem olhar aqui, ó. Quando a gente desenvolve estratégias para marketing de produtos, a gente dá foco, claro, na marca, a gente dá foco na localização da empresa e tudo isso aí. Quando a gente dá foco ao serviço, muitas vezes a gente não tem a localização. Eu, por exemplo, na minha consultoria, eu sempre brinco dizendo que o meu escritório é na praia, eu estou sempre na área. Por quê? Porque eu utilizo de um escritório virtual. Quando o cliente me chama, quando ele precisa de alguma informação, de contratar algum serviço e tal, eu vou até a empresa, ele não precisa vir até a mim. Entendeu? Então ele está no escritório virtual. Os serviços, ele nos propõe isso, a gente pode, a gente tem essa flexibilidade. Nos produtos, não. Eu tenho que ter uma fábrica com máquinas para poder produzir e depois um prédio para poder vender. Claro que alguns fazem venda também por e-bill, por e-commerce, tá certo? Então, mas existem grandes diferenças, sim. Até porque um trabalha a tangibilidade e o outro a intangibilidade. Então não dá para a gente, né, dar bobeira nisso aí, porque existem diferenças, sim, e elas não são tão sutiles quando a gente imagina, tá? Então vamos fazer uma diferenciação aqui dos produtos e serviços nessa próxima tela. Olha ali. Há muitas características distintas entre os dois. O que acaba transformando bastante a forma de atrair e fidelizar os clientes. Ao contrário dos produtos, podemos dizer que serviços são... Olha, está fazendo uma diferenciação dos produtos e dos serviços, tá? Os serviços são intangíveis, inseparáveis e variáveis, tá? Diferente do produto que ele é tangível, separável e não variável, porque ele segue uma normatização, uma forma, eles sempre são produtos iguais e repetidos no seu processo de fabricação. Tá certo? Beleza? Então pode dar uma olhadinha aqui. a gente precisa ter um foco e um entendimento que o marketing ele é um só. Senão ele não teria aquele escopo lá que diz assim, produtos, marcas, serviços, pessoas. Ele é pra abranger tudo. Agora, quando a gente vai tratar do marketing de serviços, na gestão de serviços, a gente tem uma diferenciação. Inclusive a adição dessas três ferramentas palpabilidade ou evidência física, processos e pessoas. Por quê? Porque algumas coisas que estão aqui inseridas, elas diferenciam. A intangibilidade é uma delas. A construção de serviços, isso que eu estou fazendo pra vocês, é um serviço. O meu produto é um serviço. São informações. Isso é que vocês não vão armazenar em lugar nenhum a não ser no HD do seu celular, do seu computador. Ou entrar no YouTube e assistir por lá. Não gera um produto físico. intangível. Totalmente intangível aqui. E é, talvez os objetivos, não digo objetivos, mas uma característica dos serviços é a intangibilidade, separabilidade, entre outras coisas aí, que você não pode armazenar. O produto não. O produto é totalmente tangível. É uma outra coisa. coisa, né? Então, essa é a diferenciação até, se a gente for pegar a fundo, tem grandes diferenças. Mas, pensando do modo de ferramentas 4P, 7P, não existe tanta diferença assim, no básico, que a gente consegue visualizar. Mas, aprofundando, sim, né? a construção do produto-serviço, ele tem um processo diferente da construção do produto físico, do produto-produto. até porque, o processo, a fabricação, é tudo diferente. Eu estou trabalhando com intangível, com matéria-prima, estou trabalhando com máquinas, com instalações, aqueles recursos, material, patrimonial, tudo lá, incluindo o recurso humano também, que são os serviços internos que a organização precisa desenvolver para ter o produto físico. Já, no segmento de serviços, a construção de serviços, o processo é diferente. Então, a gente trabalha mais com capital intelectual, claro que a gente tem recursos humanos, mas, a gente já não tem tantos recursos materiais, por exemplo, patrimoniais também, nem tanto. Veja que eu não tenho um escritório numa avenida, numa sala comercial, onde eu atendo, para que? Eu vou ter gasto à toa. Se a prestação de serviço meu é in loco, eu vou até a empresa. Então, eu posso ter ela de forma virtual, e atender o cliente direto no local, ao invés de eu tirá-lo do seu conforto para vir até a minha, até o meu escritório. Então, eu não vejo muita vantagem nisso, até por questão de custos. se eu tenho uma grande empresa de consultoria, aí tudo bem, posso ter um escritório bacana, até para fortalecimento da marca, as pessoas olharem e dizem, nossa, olha o prédio, aquele cara, acho uma bobagem, mas tem muita gente que leva isso a sério. mas a minha custoria é pequena. Agora, na pandemia, por exemplo, a gente tem muito pouco serviço aqui, muito pouco atendimento, mais counseling do que assessoria, assessoria de fato, pelo momento que a gente está vivendo, nesse país, essa loucura toda aqui. Às vezes eu tenho umas pequenas interferências aqui, que às vezes até vocês ouvem aqui, porque, imagina, eu estou gravando em casa, aqui tem gato, tem cachorro do vizinho na frente, tem duas filhas, uma infantil, outra adolescente, e de vez em quando elas se pegam, de vez em quando o gato é o meu, então sempre há uma interferência aqui, mas a gente faz todos os esforços possíveis, para a gente poder trazer o objetivo que é o aprendizado de vocês, então se tiver alguma interferencinha aqui, não liga não, segue o barco aqui, inclusive tem até um bentivic de vez em quando, ele faz umas graças bem aqui na árvore da frente da minha casa, tá bom? Então não se preocupem com isso aí, tá bom? Daqui a pouco eu dou uma broca nas meninas ali, que elas param de fazer arte, senão aparece todas as minhas aulas. Vamos lá, seguindo então, vamos falar sobre o foco nas pessoas. Olha, foque nas pessoas, já falamos sobre a importância de ter uma equipe bem preparada, pronta para realizar o melhor serviço possível e satisfazer mesmo os clientes mais exigentes, que tem muito cliente exigente. mas isso não se aplica só aos colaboradores, estamos falando também dos clientes e de como é importante pensar neles em cada etapa do processo. Investir em um atendimento de qualidade que possibilite criar relacionamentos, o autor usou até uma palavra achegados com essas pessoas. Então fará toda a diferença. Olha só, o foco nas pessoas é de uma importância tão grande que se vocês imaginassem, vocês fariam muitos, muitos mais esforços para poder cativar essas pessoas, tanto parceiros como fornecedores, parceiros de tecnologias, parceiros de recursos humanos, como os parceiros clientes. É de uma importância gigante. Esse material aqui, talvez eu não consiga concluir nessa aula, mas aí, se eu não conseguir concluir, na próxima aula a gente faz a conclusão e já começa a matéria nova também. Porque tem muitas informações aqui e eu quero explicar cada uma delas. Então, mesmo eu fazendo aquele planejamento de tempo aqui, eu vou acabar extrapolando mesmo que eu estou vendo porque ainda faltam muitos itens aqui para ser debatido. Então, vou tentar aumentar a explicação aqui para a gente poder trabalhar na próxima aula mais um pouco dessa apostila número 2 para a gente poder encerrar ela aqui e começar uma matéria nova. Tá certo? Por que foque nas pessoas? Por que trabalhar trabalhar com pessoas na área de serviços é uma das coisas mais importantes porque nós temos elas o tempo todo fazendo esta parceria. Veja bem. se eu estiver tratando da consultoria quantas pessoas eu tenho dentro da consultoria são parceiros consultores administradores cientistas cientistas da computação engenheiros pessoas de ambientes pelo menos pelo menos são as coisas que tem lá dentro da Planeta Marketing são muito importantes eu trabalho foco muito grande muito forte no Endomarketing não só no Endomarketing também mas como a gente vai trabalhar lá fora com as características do marketing lá fora veja dentro da consultoria a gente tem algumas frases de efeito a gente segue alguns modelos publicados e alguns modelos mentais também então a gente sempre sempre dá muito valor e aí mais uma vez vou falar pra vocês de visão e valores três coisas importantíssimas em todo o planejamento mas existem os valores também pessoais como nós somos prestadores de serviços a gente precisa pensar muito nos valores pessoais e a frase que a Planeta Marketing tem é a integridade acima de tudo porque ninguém pede ser honesto de fato quando a gente não tem condições de realizar uma tarefa a gente diz não temos condições de realizar porque a gente não tem capacidade pra isso ou tecnológica ou intelectual ou de material de qualquer ferramental qualquer coisa mas também a gente tem que ter essa hombridade pra também chegar no cliente e dizer olha fecha ou venda a gente tem que ser honesto com o cliente não adianta você querer ficar lá trabalhando com ele tentando obter lucro de uma empresa que não tem mais futuro e muitas vezes essa honestidade vai fazer com que você não dê mais prejuízo que você não deixe ele ter prejuízos mas doa em quem doer falar a verdade ser honesto é a melhor das opções e quando você tiver algum tipo de foco nas pessoas você tem que se demonstrar muito profissional mostrando toda a sua humildade sua honestidade no nosso caso a integridade acima de tudo ser uma pessoa íntegra e ser uma pessoa honesta a consultoria tem muitos picaretas por aí muita gente enganando muita gente usando outras instituições pra se promover e que na verdade vai lá só pra tirar a grana do empresário não resolve os problemas aí depois eles culpam todos todos esses administradores consultores aí só vem aqui na empresa pra enganar a gente e não é nem assim tá então sempre integridade sempre honestidade e por que o foco nas pessoas por que no nosso endomarketing as pessoas que estão com a gente o nosso endomarketing ele precisa ser muito bem trabalhado pra que não comenta nenhum erro nenhuma gafe por aí então a gente dá o foco primeiro no endomarketing depois a gente começa a trabalhar as outras pessoas eu não trabalho só endomarketing eu trabalho fornecedores prestadores de serviços e os clientes então eu dou muito foco e investir por exemplo em atendimento de qualidade pra possibilitar criar bons relacionamentos vai trazer bons benefícios bons resultados a gente vai obter lucro fazendo isso então ter equipe muito bem treinada é resultado bom então se eu tô falando de serviços dentro de uma empresa que vende produtos o prestador de serviço vendedor por exemplo eu tenho que ter muito foco nessas pessoas pra que elas possam desenvolver um bom trabalho dentro da organização e trazer lucros esse é o foco da importância das pessoas na organização certo? vamos lá pra mais um vamos falar aqui de conteúdo olha lá use conteúdo para se tornar autoridade na disciplina de marketing eu trabalhei marketing de conteúdo tanto com o pessoal do sétimo quanto esse pessoal do quarto e quinto que eu trabalhei até no bimestre passado então a construção de conteúdo existe o marketing de conteúdo e dentro disso aqui a produção desse conteúdo pra desenvolver no mercado então a produção de conteúdo é uma das melhores opções que qualquer empresa tem à disposição para se posicionar como autoridade e chamar a atenção das pessoas montar um planejamento de conteúdo não é fácil mas não podemos usar isso como desculpa quando o lugar do consumidor é na internet pesquisando serviços o tempo todo o ideal é usar uma ferramenta para ganhar a confiança e o respeito do público que estão que então se tornará mais propenso a contratar a sua empresa olha que importância que negócio importante que a gente está abordando aqui aí abaixo aqui nessa criação de conteúdo diz o seguinte criar conteúdo de qualidade e direcionado para resultados é um desafio com o qual estamos habituados a lidar será que a gente está mesmo olha aqui será que a gente está habituado mesmo a trabalhar direcionado para esses resultados que é um desafio que estamos habituados a lidar será? não sei olha só a gente tem uma nova modalidade eu digo nova porque é de pouco tempo para cá com a internet que é o marketing de conteúdo antigamente se criava marketing de conteúdo para campanhas de publicidade fazia propagandas utilizava algum material publicitário para poder atingir alguns públicos e hoje a gente tem internet difundida aqui uma força enorme é um trabalho gigantesco que onde você coloca aqui você pode estar interagindo com qualquer lugar do mundo então a produção de conteúdo é muito importante não só no outbound marketing quanto no inbound marketing enquanto eu trabalho em um marketing offline eu também trabalho com marketing online então inbound marketing e outbound marketing nós vamos até trabalhar na disciplina de marketing esse assunto porque é disso uma importância de muita utilização no marketing de conteúdo também certo enquanto eu fazia antigamente o outbound marketing que era o offline que era todo o trabalho para atingir o público fora da internet hoje eu preciso fazer dois esforços os dois tem muita importância é claro mas eu preciso fazer dois dois esforços que é o outbound marketing e o inbound marketing o inbound marketing aí sim eu estou online eu estou trabalhando e-commerce e business e toda a interação possível na rede de internet certo sem redundância internet net é rede certo então a gente precisa também desenvolver um planejamento bastante adequado para isso aqui com pensamentos estratégicos principalmente naquele contexto de início meio fim do sistema na entrada profissional e saída criar nessa campanha as mensagens o conteúdo que será utilizado não só por nós internamente no endomarketing mas também até a chegada e o conhecimento do consumidor daquelas pessoas que vão comprar e consumir os nossos produtos tá então o ideal é usar essa ferramenta aqui para a gente ganhar confiança e respeito desse público que vai tornar mais propenso a contratar os serviços dessa empresa ou desse diria prestador de serviço né então é muita muita informação é muita importância que a gente precisa dar a todo esse sistema aqui de comunicação certo entendido qualquer dúvida aí manda e-mail para o tio tá continuando então vamos falar aqui do diferencial olha olha aqui encontra um diferencial claro o objetivo do marketing de serviços é diferenciar uma marca dos seus competidores então não faria sentido tentar um lugar ao sol por se colocar exatamente como as outras empresas fazem é preciso inovar ir além encontrar um diferencial e mostrar a todos que sua empresa merece atenção por isso pode ser a forma de interagir com os clientes o atendimento mais rápido o alcance de atuação na região ou qualquer outra característica que adicione valor ao negócio a ser um diferencial olha aqui para mim qual é o diferencial da sua empresa a gente tem uma coisa que todo mundo faz ah bom atendimento ah tem um restaurante aqui perto de casa que eu vou comer a comida é boa mas ali de baixo também é boa tá entendendo qual é o diferencial é um diferencial comum que todas as pessoas utilizam atendimento de qualidade todo mundo pelo menos deveria utilizar uns não porque não conseguirá alcançar isso ainda ou não tiveram treinamento adequado ou uma porção de coisas que não não deixa ele chegar a essa situação já outras coisas muitos igualaram a comida boa o atendimento bom o preço bastante adequado uma porção de coisas desenvolvidas aí mas você pode ter um diferencial o que que é esse diferencial é o que você vai precisar procurar e desenvolver nas suas estratégias para que você seja sem redundância diferente dos outros mas diferente positivamente não negativamente que isso causa um transtorno terrível na empresa como prestador de serviço eu posso dizer que a empatia é uma coisa muito importante porque a empatia faz você se colocar no lugar do outro entender o pensamento entender o que o outro está sentindo e se eu venho como um conselho como um consultor ainda um assessor um mentor poderia dizer assim eu preciso também entender os sentimentos das pessoas o que eles querem dizer o que eles estão sentindo o que eles precisam melhorar porque eles acabam dando dicas nos seus comportamentos na sua forma de pensar e agir na sua forma de falar existe dentro da PNL a programação neurolinguística em que a gente trata a comunicação do corpo porque o corpo fala conforme a reação das pessoas as suas expressões o seu modo de agir de ficar de falar tudo isso mostra o que pode estar acontecendo e a gente tem esse entendimento da PNL principalmente dentro da inteligência emocional que foi tratada lá por Daniel Goleman algumas décadas atrás é de sua importância tem gente que fala isso pra mim é tudo bobagem não é bobagem a PNL não é bobagem a inteligência emocional não é bobagem ah, mas é muito piegas é muito muito formulazinha pra as pessoas seguirem não, não é fórmula também tá não é fórmula também é um modo de você entender principalmente no profissional você o seu autoconhecimento sua automotivação tá seu autocontrole e desenvolver e desenvolver a sociabilidade e a empatia agora você tendo isso como conhecimento podendo entender aquele que tá te contratando os seus serviços e depois trabalhar pra melhorar essa pessoa ou essa equipe você vai tá ganhando e a equipe também é o teu contratante vai tá ganhando também então é importante sim não é piegas não é bobagem isso não senão não existiria a neurociência e a neurociência o neuromarketing a PNL são produtos importantes da neurociência então nós devemos levar sim em consideração a importância o nível de importância de tudo isso aí tá então devemos sim encontrar diferencial diferenciais vamos colocar no plural pra que a gente possa aparecer ser melhor que o nosso concorrente não a gente pode perder certo mais uma aqui vamos falar mais uma aqui pra gente entender e encerrar essa primeira parte aqui veja o estabelecimento de metas dá uma olhadinha estabeleça metas estabelecer metas claras e realistas é crucial para que sua estratégia de marketing de serviço funcione de maneira desejada a partir do momento em que o objetivo se torna claro para todos os envolvidos é muito mais mais fácil que colabora que colaborem entre si para alcançá-lo definir metas mais do que isso estabelecer prazos para atingi-las é o primeiro passo para unir a equipe e criar o senso de urgência necessário estabelecimento de metas para se cumprir objetivos precisa cumprir metas então o nosso objetivo de vendas trimestral semestral ou anual é de x mil reais para isso a gente vai ter que cumprir a meta semanal quinzenal ou mensal então metas são partes do objetivo que devem ser cumpridas na totalidade para se alcançar então o objetivo proposto qual é o objetivo de vendas qual é o objetivo de produção qual é o objetivo de sei lá de crescimento do meu endomarketing de conhecimento dos meus colaboradores e parceiros então eu devo sim estabelecer metas porque não é colocar o objetivo e falar vai, segue o barco o negócio está funcionando não eu preciso colocar isso em partes vocês quando entraram na universidade que vocês vieram para a faculdade para estudar vocês precisam cumprir algumas metas de estudos elas estão incluídas cada semestre cada período cada trabalho cada atividade cada prova cada atividade que vale hora para vocês tem muita gente aí que se preocupa muitas vezes não com o conteúdo mas com a quantidade de horas que vão absorver então acorda gente vamos ampliar os pensamentos aí vamos ter cabecinha mais ampla para a coisa tem muita coisa que não gera hora mas é importante a informação para a formação de vocês para que vocês fiquem mais atentos mais sabidos eu adoro essa palavra sabido para que vocês possam ficar mais sabidos e às vezes vai te dar uma hora de atividade duas horas ou nenhuma às vezes tem alguns vídeos aí no youtube na internet que são bacaníssimos com informações muito bacanas que vão ajudar vocês a aprender mais a respeito tá então não pensa pequeno não pensa grande pensa de forma ampla as metas que vocês vão ter que cumprir isso aí também faz parte das metas aí uma atividade uma prova um semestre aulas e tudo mais estágios e tudo mais tá certo então muito atento para tudo isso aqui para que vocês possam de fato crescer como pessoas e como estudantes e profissionais que logo serão quem já não é tá bom bom então essa aqui é a nossa primeira parte dessa aula né e agora eu vou seguir para a segunda parte os primeiros 30 minutos já foram agora vamos para a segunda parte aqui para a gente poder finalizar a nossa aula então para essa segunda parte dessa nossa aula de hoje eu vou falar agora sobre o plano de ação para você montar um plano de ação nossa tem tanta coisa aqui né estratégia plano planejamento planejamento estratégico agora plano de ação tudo faz parte do planejamento estratégico tá mesmo o plano estratégico de marketing faz parte do plano estratégico empresarial plano da empresa a gente chama de PE tá bom não é PE ponto de equilíbrio não é planejamento estratégico tá bom e aí para essa segunda parte vamos começar falando sobre o plano de ação veja monte um plano de ação depois de definir as metas é hora de montar um plano de ação para que ela se concretize o que isso engloba você se lembra dos sete P's que mencionamos você precisa saber exatamente como abordar cada um deles de forma eficiente quer dizer quer dizer do conteúdo o que dizer do conteúdo para expressar melhor quem vai ser responsável por produzir divulgar interagir com o público e direcionar os interessados até a contratação tudo isso deve ficar bem claro ao montar o seu plano de ação que servirá também de guia para que o trabalho seja mantido sob controle tá bom monte então seu plano de negócios seu plano de ação beleza olha aqui vou tratar da importância desse assunto aqui com vocês e outra coisa dá para pegar essa tela que a gente viu agora e trabalhar uma aula inteira dá para falar mais de uma hora aqui só a respeito disso tá claro eu vou eu vou esmiuçar um pouquinho isso aqui mas também vou ser um pouco objetivo um pouco resumido aqui porque vocês tem disciplina de gestão estratégica de planejamento estratégica e posso tratar isso aqui mais aprofundado só estou tratando isso aqui porque dentro da nossa disciplina de gestão de serviços e neste caso aqui gestão de marketing de serviços é de suma importância mas assim vou meio resumido aqui para que vocês possam saber então vamos lá depois de definir as metas você precisa montar um plano de ação o que é um plano de ação olha estou falando de um plano para colocar aquilo em ação falei de metas anteriormente montei as metas as metas de venda são essas de produção de lucro de tudo que você possa imaginar o que você for tratar de metas aqui aí você monta um plano de ação que é colocar para funcionar fazer com que exista uma interação fazer com que exista uma implementação desse plano desse plano aqui para as metas aí o que que isso aqui vai englobar muita coisa muita coisa envolvida aqui aí o próprio autor traz aqui dizendo assim você lembra dos 7Ps que nós trabalhamos lá atrás produto preço praça promoção beleza os 4 aqui mais palpabilidade ou evidência física mais processos mais pessoas 7 7Ps do marketing de serviço então você precisa saber exatamente como abordar cada um deles de forma eficiente e se não for tão eficiente pode ser pode utilizar a eficácia também né que aí você faz certo as coisas ok bom o que que é isso aqui se você tem as vendas e vai colocar um plano de ação pensa nas ferramentas o que você vai trabalhar com o seu produto com o seu preço com essa promoção com a sua praça e como que você vai utilizar o processo pra gerar uma evidência física e com uma ligação com as pessoas que vão desenvolver e trabalhar isso tá pessoas que vão dar suporte a isso aqui pessoas de serviços inclusive quando você falar em conteúdo que nós começamos a falar no primeiro slide quem vai ser responsável em produzir toda vez que nós montamos um plano de ação um plano estratégico qualquer coisa nesse sentido aqui a gente sempre tem que ter uma pessoa especializada uma pessoa conhecedora e responsável para gerenciar esse plano de ação e aí o gerenciamento desse plano de ação ele vai ser responsabilizado ou ele vai ser responsável por produzir divulgar ao endomarket aí de novo endomarket em divulgar entre as pessoas e também lá fora com os parceiros tá e depois vamos como nós vamos interagir com o nosso público com tudo isso aqui que a gente tá desenvolvendo tá e direcionar também aos interessados a esta contratação se somos uma empresa de prestação de serviço alguém vai nos contratar tá então a gente precisa levar essa informação esse conhecimento essa comunicação a quem vai nos contratar também porque senão o que a gente vai fazer quem não é visto não é lembrado já ouviram essa frase essa linda frase quem não é visto não é lembrado é verdadeiro então publicidade propaganda ela aí comunicação enfática né de uso com ela beleza então tudo vai ficar bem claro se você montar um plano de ação que vai servir como um guia né pra você conseguir manter o controle e a variação dele porque no planejamento a gente diz como vai ser feito como serão feitas as coisas passo 1, 2, 3 lembra lá que a gente falava dos processos início, meio e fim é entrada, processamento e saída passo 1, 2, 3 piso parede cobertura exatamente isso aqui e aí você vai mantendo controle né o controle visual o controle intelectual o controle de tudo isso que está sendo feito além de avaliar toda a situação que está sendo colocada nesse plano de ação se não funciona corrige se funciona muito bem mantenha pra isso que serve também essa interpretação de todas essas situações de serviços beleza vamos seguir pra mais uma bastante material pra gente ver aqui dá uma olhadinha na próxima tela aqui acompanhe os resultados de perto por último você precisa se concentrar em um dos principais motivos pelos quais muitas campanhas de marketing falham o acompanhamento de resultados não deixe de analisar por meio de métricas e KPIs como está o desempenho da empresa em atrair os prospectivos clientes por meio do marketing de serviços por acompanhar esses dados de perto conseguirá enxergar problemas assim que surgirem e fazer ajustes para otimizar mesmo as táticas que estiverem funcionando bem bom pessoal deixa eu falar eu tive uma interrupção agora aqui eu até queria explicar pra vocês como que funciona esse negócio no youtube é assim morar em bairro tem um um negócio diferente o que tem de vendedor que bate palma na tua casa que passa com um carro de som vendendo ovo vendendo abobrinha vendendo mandioca tudo que vocês imaginarem aí veio o carro do ovo agora eu tive que parar vocês acreditam que eu fiquei mais de 20 minutos esperando por quê? porque ele parou aqui do lado da minha vizinha aqui pra vender ovo e acho que ficou conversando lá e o som dele ficou ligado então tá passando na sua rua o carro do ovo aí vem uma música do Modern Talking junto você sabe o que acontece quando eu coloco isso aqui no youtube que aparece essa música de fundo do youtube eu recebo um strike porque eu tô utilizando uma música sem uma música monetizada aqui sem a permissão aí ou eles podem fechar o meu canal derrubar o meu canal ou ainda me dá um strike né três strike e ele derruba o teu canal e eu tive que parar esperar ele vender o ovo parar de conversar sair daqui vender o ovo dele pra lá porque é a música do Modern Talking que vai influenciar aqui no na minha aula aulas absurdas que a gente vive né todo mundo precisa ganhar o dele né parei por 20 e poucos minutos aqui até ele vender o ovo dele quase que eu pedi pra ele ir embora mas tudo bem mas vamos continuando aqui né falando sobre o acompanhamento dos resultados o autor até fala que o grande erro de muitas empresas é não acompanhar os resultados aí ela erra nas estratégias por não acompanhar porque vai trabalhando vai vendo o resultado não sabe se é positivo se é negativo se tá no ponto de equilíbrio se tá perdendo se tá ganhando e isso não é bom o bom é que se tenha uma contabilidade muito bem feita um administrativo financeiro muito bem estruturado e aí você tem todos os cálculos de investimento retorno sobre investimento retorno sobre patrimônio líquido saber o seu ponto de equilíbrio saber tudo aquilo que é necessário para que você possa não tomar prejuízo e pelo contrário obter lucros senão você tá perdendo aí não é uma boa não é um bom negócio ainda mais esses dias de pandemia que a gente tá trabalhando muito apertado com todas as ações de mercado com preços ninguém tá dando uma de louco aí de colocar preços muito altos porque os concorrentes e os produtos substitutos vão acabar absorvendo isso aí carne subiu demais partir pro frango partir pro porco e agora não comeram o ovo por quê? porque são produtos substitutos não adianta querer explorar porque não vai ter jeito então o cálculo tem que ser muito bem feito e a gente precisa acompanhar os resultados não só o resultado geral daquele que a gente tem como objetivo mas também das metas que nós propomos que nós colocamos pra ser cumpridas então eu preciso verificar através do controle e avaliação lembra das quatro ferramentas básicas da administração as funções administrativas são elas planejamento organização direção e controle o controle faz controle e avaliação por isso que eu preciso acompanhar os resultados por meio da ferramenta controle e avaliação para saber se eu estou tendo desvios ou se eu estou perdendo em toda essa ação aí das metas às vezes eu estou gastando muito para me locomover para ir fazer a visita e não está tendo resultado talvez se eu fizer por modo online eu possa não gastar e ter o mesmo resultado às vezes não depende muito da situação por isso que é sempre muito bem analítica e quando eu falei lá nas aulas passadas e no começo dessa aula o mercadologista precisa ser muito analítico para entender de fato todo o mercado tudo que funciona nesse mercado para a gente não ter prejuízo então você pode utilizar de algumas métricas e eu sempre sempre digo até dei aula para vocês pessoal do sétimo pelo menos de administração da produção e lá a gente falou de KPIs que é o K-Performance Indicators que é o indicador de performance da organização no serviço também tem muito inclusive então a gente é uma boa uma boa dica para a gente poder utilizar para a gente poder acompanhar certinho os resultados saber se estamos tomando prejuízo se estamos no ponto de equilíbrio ou ainda se estamos lucrando que aí sim é legal um objetivo bacana outra interrupção do escapamento da CG a CGZera os motoboys usam os escapes abertos uma loucura isso aí atrapalha tudo mas acompanhar de perto você conseguirá enxergar os problemas se surgirem e fazer as correções e ainda manter aquilo que está dando certo que teve resultado bom e positivo porque sem visualizar você não vai ter ideia só quando vier o resultado e às vezes o resultado demora e quando você vê já está crônico e aí você não tem mais como corrigir aí o prejuízo vem a cavalo aí não é interessante certo? então acompanhe os resultados de perto e sempre muito bem visualizado tá? bom além de tudo isso aqui eu quero falar um pouquinho resumidamente também do marketing pessoal eu venho tratando algumas aulas sobre marketing pessoal porque é importante a gente investir no marketing pessoal não é só meu mas é da equipe de todos aqueles que estão envolvidos em todo o nosso processo tá bom? então vamos dar uma olhadinha aqui nessa tela veja o marketing pessoal é o melhor amigo de quem deseja uma vaga em qualquer time de marketing por quê? quem trabalha na área normalmente sabe vender bem o próprio peixe então deixar essa opção de lado é dar um grande passo atrás dos concorrentes não se trata de falar bem de si mesmo mas de melhorar a própria imagem por uma série de atitudes que são relevantes aos olhos de qualquer contratante olha só antes da gente aprender a lidar com pessoas a gente precisa aprender a lidar consigo mesmo marketing pessoal é um desenvolvimento não só pessoal como de carreira como algumas coisas agregadas aqui na situação de você ter relações nesse caso nosso aqui são relações profissionais e eu já disse em várias outras oportunidades que nós necessitamos vender o nosso peixe como tá aqui se as pessoas não souberem quem nós somos nós vamos vender ninguém vai comprar a gente aspas tá comprar os nossos serviços contratar os nossos serviços ou nos empregar é o que acontece com a maior parte se você não tem um currículo bacana pelo menos pra aquela pra aquele cargo se você não tem conhecimentos que vai enriquecer o seu currículo se você falha com a sua formação você não vai conseguir os melhores empregos os melhores serviços as melhores colocações porque vai ter falhas aqui eu vejo muito muitos acadêmicos preocupados muito preocupados que eu vou fazer depois da faculdade muitos querem já sair da faculdade pegar o canudo já arrumar um emprego ganhando 10 mil com o carro à disposição com tecnologias não isso não vai acontecer gente a não ser que você já esteja inserido lá e você só está melhorando seu processo de conhecimento isso não vai acontecer depois da formação o que vai acontecer é você ter que buscar meios porque você já aprendeu quais são as ferramentas e os caminhos e aí você vai melhorar sua condição profissional fazer uma pós-graduação uma MBA fazer alguns cursos na sua área específica eu gosto de finanças vou trabalhar com financeiro vai fazer curso de finanças vai fazer cursos de PNL vai fazer cursos de Neuromarketing vai fazer cursos de recursos humanos tem uma porção de coisas aqui que pode vir auxiliar assistir palestras assistir seminários participar de seminários tudo isso aqui é gerador de valores de conhecimento que vai fazer com que o teu currículo fique melhor então é você investir na sua carreira agora foi o carro do mercado vendendo cerveja ainda bem que é cerveja né mas invista sempre na sua carreira invista é o melhor investimento que você pode ter na educação é no conhecimento isso você não perde nunca porque você vai adquirir esse conhecimento vai melhorar todos os seus aspectos intelectuais e principalmente no aspecto trabalho no serviço que você vai desenvolver tá então você nunca vai perder com isso pra melhorar o seu marketing pessoal você precisa de currículo ah mas eu sou jovem acabei de me formar tem 22 anos não tem currículo ainda não tem mas você pode ir é ocupando alguns cursos superior pós-graduação curso técnico curso tecnológico palestras seminários acampamentos tem um monte de coisa que você pode prestar serviço também que vai gerar conhecimento tudo isso aqui vai enriquecendo muitas empresas preferem o jovem formado que vem sem vícios pra contratar do que alguns muitos muito experientes que é um custo um pouco mais caro mesmo e algumas empresas não eles querem gente que sabe trabalhar inclusive pede lá ó contrata-se requisito básico no mínimo dois anos cinco anos de experiência ou experiência comprovada na linha tal então você tem muita coisa pra fazer um curso de excel um curso de de office tá cursos de indicadores como KPI muita coisa que você pode fazer então invista sempre o seu margem pessoal e isso também inclui meus amigos a postura profissional a PNL ajuda bastante como se comportar como se falar como se se mostrar com o que o corpo fala então você precisa também ter conhecimento disso aqui né poxa vida você fazer uma entrevista de emprego de bermuda e boné é claro que você não vai pegar o emprego não sei que você seja jogador de futebol então são cuidados que a gente precisa ter em relação ao conhecimento e desenvolvimento de carreira e desenvolvimento pessoal todos esses conhecimentos vêm exatamente pra poder dar suporte a sua carreira além de você ter uma comunicação no marketing pessoal não tem a promoção o ato de promover então você pode se promover fazer uma propaganda de si mesmo deixar que as pessoas te conheçam ter aí alguns por exemplo linkedin que é uma rede social empresarial muito importante que vocês precisam ter estar ligado as pessoas tem que saber quem é você o que você oferece no mercado agora se for vida torta aí é complicado você vai ter que criar um personagem mudar de nome tentar em outro lugar porque isso fez muita besteira fica resquícios consertar isso é difícil tá mas tem jeito você pode fazer isso também tá beleza então como eu tava falando do marketing pessoal antes de aprender a lidar com pessoas você precisa aprender a lidar consigo mesmo então aprender a lidar com pessoas é o próximo passo desse nosso material dá uma olhadinha na tela aprenda a lidar com pessoas é sempre bom lembrar que não importa quanta tecnologia seja usada marketing é sempre uma disciplina que se resume a pessoas porque tem muita gente envolvida nisso quem deseja formar uma carreira na área precisa antes de mais nada saber lidar com outros membros da equipe depois disso entra a relação com os clientes e por fim com o público que deverá ser impactado pelas ações realizadas tá aprenda a lidar com pessoas olha aqui pra mim olha a gente tá acostumado aí com pessoas mal educadas pessoas que não tem traquejo de lidar com gente sabe pessoas desagradáveis inclusive pessoas sem empatia a pessoa que não olha pros outros ah eu quero quebra o comércio porque eu tô tomando prejuízo mas ele não vê que as outras pessoas é o que ocorre com as outras pessoas nesse momento de pandemia a gente conseguiu separar o joelho do trigo aqui as pessoas que de fato são de bens que tão pensando no ser humano no social e aqueles que só querem saber do lucro porque o rico tá ficando mais rico ainda né isso já mostra as pesquisas aí então é um cuidado que a gente tem que ter e outra coisa é nossa não ele é assim mesmo não liga não ele é não ele não é assim mesmo se ele for assim ele vai ficar fora do mercado em breve tá ninguém suporta gente mal educada gente mal intencionada gente desonesta tá esse negócio de ser ah ele é assim mesmo é assim mesmo não meu filho você tá namorando o menino já te dá te tratando mal não casa com ele não ele vai te tratar mal o resto da vida não é que ele é assim não ele fez isso hoje não ele vai tratar mal mesmo tá então muito cuidado com isso aí a gente precisa polir as pessoas que estão trabalhando com a gente que estão ajudando a desenvolver a nossa organização essas pessoas tem que ter educação não tem que ter piadinhas não tem que ser não tem que ser informal tá aqui na minha organização na Planeta Marketing a gente tem o maior respeito por todos por tudo e por todos por isso que a integridade é acima de tudo tá a gente vai tratar o nosso cliente bem a gente vai tratar também o nosso concorrente bem mesmo que ele não nos trate bem tá por quê? porque a gente precisa aprender a lidar com as pessoas algumas pessoas que são mal educadas e a gente precisa de alguma forma interagir com elas a gente vai ter um trato um pouco diferenciado com mais cautela mais calmo pra gente não entrar em nenhum tipo de conflito e tem aquelas pessoas que tem empatia que são muito sociáveis que tem um traquejo muito bom com as pessoas né uma educação fantástica e aí essas são bacaníssimas de tratar né algumas pessoas são muito educadas mas quando fogem do seu controle por exemplo é uma pessoa muito educada muito polida mas o outro veio pisou no pé né acabou provocando uma situação elas acabam saindo de si que não é uma coisa assim tão errada também né porque você precisa se defender mas tem que tomar muito cuidado né muito traquejo com as pessoas não seja mal educado trabalhe seu marte pessoal tá hoje em dia não dá mais pra aguentar pessoas sem empatia pessoas mal educadas e egoístas o mercado tá cheio de gente egoísta gente que só olha pra si que não olha para o conjunto é a gente tem ouvido muita coisa aí um quer abrir outro quer fechar mas se abrir vai morrer gente ah não tem problema o importante é o negócio não o importante não é o negócio o importante são as pessoas sem as pessoas pra comprar pra te gerar lucro você não vai sobreviver então tem que existir um equilíbrio sim pra que todos possam né de certa forma desenvolver suas atividades e obter seus lucros tá muito cuidado com essas coisas aí aprenda a lidar com as pessoas da melhor forma e também seja educado com essas pessoas que são os seus clientes né e pra encerrar nessa aula de hoje né mostrar já pegando o gancho desse lidar com as pessoas que você consegue se adaptar a essa situação as novas situações dá uma olhadinha na tela aqui change mostrar que consegue se adaptar mudanças é lei no marketing digital por exemplo né ou qualquer outro tipo de marketing coloquei aqui como exemplo só então se você busca uma vaga precisa mostrar que tem a habilidade de se adaptar sempre que for necessário seguir outra direção o marketing de serviço especificamente existe muito dinamismo e concentração para evitar erros que possam custar o sucesso de uma campanha por isso além de conhecimento faz-se necessária a rapidez de colocá-lo em prática para tomar decisões importantes sobre pressão olha aqui vocês já ouviram dizer assim nossa pressão ele espana e não aguenta existe isso existem pessoas assim que sem autocontrole por isso que eu disse lá atrás que é necessário que você faça um desenvolvimento não só da PNL como da inteligência emocional de Daniel Gurley mas também é para você ter autocontrole autoconhecimento e principalmente automotivação para você poder prosseguir para isso aqui mostrar que você se adapta bem veja ninguém esperava que desse uma pandemia que fosse mudar o planeta quem tem melhor fonte de adaptação está se dando bem ou melhor aqueles que não consegue se adaptar está fechando está parando seus negócios está quebrando está falindo é muito importante você também aprender a se adaptar e no marketing de serviços a gente tem muito dinamismo exige muito dinamismo e concentração para a gente poder evitar esses erros aqui que pode custar toda uma campanha que você tenha desenvolvido para trás então é muito importante que você tenha essa ideia desenvolver o seu marketing pessoal nós fizemos uma ligação aqui desenvolveu o seu marketing pessoal aí a gente falou da adaptação das pessoas aprender a lidar com as pessoas e depois se adaptar a determinadas situações mostrar que você consegue se adaptar deixa eu dar uma olhadinha no meu tempo para estar estourando a segunda parte dos 30 minutos vamos fechar uma hora então eu vou encerrando essa aula de hoje nós não terminamos essa apostila na próxima aula a gente vai encerrar essa apostila beleza palavra-chave cuidado sempre dúvidas manda um e-mail aqui para o tio manda um e-mail aqui que eu respondo para vocês ou lá no grupo do whatsapp tanto faz esse material de novo vou falar está no meu canal do youtube Alex Caparelli inscrevam-se lá o link está gerado no portal Ava eu peço para vocês clicar no link e ir para o youtube para eu gerar visualização e uma curtidinha saber que vocês tiveram lá se não eu olha lá tem 3 3 visualizações só fala essa galera respondeu a questão como se não assistiu a aula então eu peço para que vocês dêem uma olhadinha lá também beleza além disso aqui tem o meu canal profissional que é o planeta marketing oficial lá no meu canal profissional eu tenho um programa de episódio chamado aprendendo fácil um programa com episódios semanais toda terça-feira um episódio vocês ainda não fizeram lá um pedido de episódio para mim estavam me devendo né vou cobrar isso aqui e esse material todo está lá no meu site chamado www.planetamarketing.com.br logo essas aulas estarão lá também a gente está melhorando a tecnologia da plataforma ainda muito devagar porque a consultoria é pequena também certo beleza então assim eu encerro essa aula de hoje a aula de gestão de serviços no curso de administração da faculdade SMG faculdade Santa Maria da Glória de Maringá eu sou o professor Alex Caparelli eu sou SMG que a próxima e aí beijo Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma